Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente nesse mesmo horário. Você liga para cá, você liga o televisor e já enxerga a minha carinha ali, isso já é muito importante. Por quê? Porque já está no ar o Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já já vou dizer para vocês quem está aqui comigo para responder as perguntas. Aliás, não fica nenhuma pergunta sem resposta aqui. Se vocês quiserem, vocês perguntam para o nosso WhatsApp ou então mandam uma pergunta para o nosso e-mail. Você, qualquer um desses endereços aí, você terá a resposta das suas dúvidas, dos seus problemas que existem aqui no direito do consumidor. Eu prometi e vou cumprir. hoje eu tenho aqui comigo essa pessoa que faz só quase 20 anos que está aqui comigo no Consumidor em Pauta. Tudo bem, professor Bonato? Tudo bem, Machado Filho, telespectadores, a minha saudação. É sempre uma honra estar aqui, são 20 anos de programa. 20 anos, né? Que coisa, como passa. É muito tempo, né? É muito tempo mostrando a pujança desta TV educativa e deste programa que deu certo, não é, Machado Filho? Deu certo. Felizmente, deu certo, não é, Machado Filho? É, e os telespectadores, né, que são a mola propulsora de programas e este tem um grande apoio popular e a gente sente isso. Que bom. Professor, eu tenho aqui já várias perguntas e eu já vou começar fazendo a primeira, que é do Joel, lá de Cachoeirinha. Quero, por meio dessa, saber o que fazer com uma empresa de energia elétrica que não manda as faturas em data anterior ao vencimento há cinco meses. Já reclamei em abril, em abril reclamação, mas continua a mesma coisa. E daí, professor, o que o Joel faz? É, o Joel tem absoluta razão. A lei de privatização dos serviços públicos, a 8.987, de 1995, no artigo 7, diz que as concessionárias de serviço público, elas devem ofertar ao usuário seis datas diferentes para que ele escolha uma delas para o vencimento das suas faturas mensais. Ora, daí, desse dispositivo legal, se depreende que o consumidor, o usuário, usando da prerrogativa legal de ter uma data, é óbvio que ele tem que ser informado previamente do vencimento da fatura. E o Joel não está sendo. Joel, você pode reclamar na ANEL, aqui no Rio Grande do Sul, a ANEL, que é a Agência Nacional de Eletricidade, de Energia Elétrica, ela tem um convênio com a nossa Agergues, a agência aqui gaúcha de serviços públicos concedidos. Ou, você pode ir, que também é eficaz, no PROCON, não sei se você já foi aí de Cachoeirinha, que o PROCON vai notificar esta concessionária de serviço público, está totalmente errado e você está correndo atrás de um direito que é seu. Tá, Joel? Faça isso. A próxima pergunta é do Antônio, e o Antônio fez uma pergunta longa aqui, porque é longo o problema dele também. Ele, inclusive, disse que anunciou uma geladeira na site do aplicativo. Como eu mandei essa pergunta para o professor Bonato, ele já vai responder a pergunta em si. Na pergunta do Antônio, se deduz, porque ele diz que vende materiais usados, se deduz que ele é comerciante. Ora, se ele é comerciante, quem com ele contrata pode ser considerado consumidor. O Antônio vendeu uma geladeira que estava intacta, mas com 20 dias deu problema e ele e o comprador da geladeira dele, o consumidor reclamou. E está com razão, Antônio. Por quê? Porque você, comerciante, o comprador da sua geladeira preenche os requisitos para ser considerado consumidor, consequentemente se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque o produto aí, no caso a geladeira, como objeto de relação de consumo, o código não exige que seja novo ou usado. Eu já disse nesse programa que mesmo eu comprando um automóvel usado, o vendedor do automóvel, lá o comerciante, ele não é obrigado a me dar a garantia contratual, mas a legal do Código de Defesa do Consumidor, 26, inciso 1, combinado com o artigo 24, o comerciante é obrigado a dar. Sabe qual é a garantia, Antônio? 90 dias, porque a geladeira é um produto durável, ele reclamou com 20, ou você vai ter que arrumar a geladeira, ou pegar de volta, devolver para ele o dinheiro. É assim, se ele entrar no Juizado Especial, antigo Juizado, porque é nas calças contra você, você vai perder a ação, porque todo direito está ao lado dele. Está bem, Antônio? Bom, temos aqui a pergunta de uma anônima, aqui de Porto Alegre mesmo. Sou avó de duas meninas com problemas mentais. Meu posto de saúde nunca me chama. Tenho urgência no atendimento. Uma tem nove anos e a outra tem dois anos. Tem algum órgão que ela possa recolher para atendê-la com mais discernimento, mais vontade, mais tudo, professor? Mas, óbvio que tem uma avó preocupada com crianças que, pela narrativa, têm necessidades especiais. Então, eu, se fosse você, telespectadora anônima, avó, zelosa de duas crianças, tendo em vista que o posto de saúde não a atende, e essas crianças, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, têm prioridades especialíssimas. Eu, no seu lugar, procuraria a promotoria da Infância e da Juventude, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ali na Santana, quase esquina com a Jerônimo de Ornelas, tem ali as promotorias da Infância e da Juventude. Vá lá, avó, e fale das necessidades que as suas netas têm, que a promotoria vai oficiar a Secretaria da Saúde Municipal ou Estadual, para que o posto de saúde dê a prioridade que essas crianças, suas netas, pelo Estatuto da Criança, têm. Está bem? Faça isso, que eu tenho certeza que você vai resolver. Parabéns. Os avós são todos assim, não é? Se preocupa com os netos. O professor tem vários netos, não é? Eu tenho cinco. Então, cinco? Cinco. Cinco netos. Eu tenho dois, então, são sete pessoas aí que dependem de nós, não é, professor? Mas, claro, a gente, os avós foram feitos para isso também, para ajudar. O professor estava me contando, ele já foi presidente do Conselho do Internacional, ele estava me contando que ele levou o... O Vicenzo. O quem? O Vicenzo. O Vicenzo. Você vai curtir muito ainda. Vai ter muitas alegrias e muita tristeza. O que é que a gente vai fazer? Faz parte, né? A dona Leonice. Ela gostaria de saber por que ela não conseguiu recuperar o valor da passagem aérea que ela comprou em dezembro de 2021 para Curitiba até Maringá. Não pude viajar e cancelei a passagem. Dizem que não tem o direito à restituição por ter cancelado a passagem. Mas foi tudo pago, diz a dona Leonice. Em princípio, Leonice, a companhia aérea lhe informou errado. Porque tem uma resolução normativa da ANAC, número 400, se não me falha a memória, de 2016. A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, tá, Leonice? Se você tiver alguma dúvida, entre no site ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Ali estão todas as resoluções. Agora, se você tiver disponibilidade, aí no aeroporto de São Guado Filho tem a agência da ANAC, eles presta um serviço extraordinário. E pelo que eu sei, se o passageiro desistir da viagem até 24 horas antes da viagem, ele tem que ser reembolsado integralmente o valor da passagem. Agora, se for num prazo menor do que esse, ou no dia da viagem, ou posteriormente à viagem, aí se aplica, conforme o contrato, uma multa que vai de 5% a 20%, mas jamais perdeu o valor integral. Tá errado isso aí, tá, Leonice. Faça isso, minha amiga. Vá na Agência Nacional de Aviação Civil ou entre na página que o direito está do seu lado. A dona Mariana, ela diz o seguinte, o doutor Bonato sabe muito mais, até porque é presidente de um plano de saúde, né? É, de uma fundação que é operadora de plano de saúde, de autogestão. A dona Mariana, sempre fui dependente do meu marido no plano de saúde. É uma boa pergunta, uma bela pergunta, porque tem pessoas que poderão estar nessa mesma situação. Mariana, o titular do plano de saúde, pelo que se deduz da sua pergunta, é o seu marido, que você está se divorciando. Se ele retirá-la ou quiser retirá-la, porque ele vai casar de novo e quer colocar a nova esposa, estou fazendo suposição, ele vai ficar com duas esposas no plano de saúde. Agora, você tem uma saída. Você pode pedir para que seja consignado na certidão de divórcio que ele vai continuar pagando o plano de saúde que vocês têm atualmente para você. Aí, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aceita, porque é uma determinação judicial ou de uma certidão de divórcio feita em cartório. Só nesse caso. Se não for assim, ele como titular poderá, você colocou na sua pergunta que é dependente e é dependente. E aí ele pode mudar os dependentes a hora que quiser. Está bem? Professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo de o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. E ninguém é melhor que o professor Cláudio Bonato para falar aqui sobre os nossos problemas. Sobre os problemas que nós todos temos. São problemas de maior ou de menor intensidade. Mais grave ou menos grave. Então, todos nós temos problemas aqui. Está certo? Professor, eu vou lhe fazer a pergunta do Manuel. Ele diz o seguinte. Sou idoso e tive de enfrentar uma fila enorme em um estabelecimento. Não havia atendimento preferencial. Ele quer saber se é obrigado a ter esse tipo de serviço. O que ele pode fazer como consumidor, professor? Beleza de pergunta, Manuel. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Dispõe o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal Brasileira, chamado princípio da legalidade. Mas a lei, o artigo 3º do Estatuto do Idoso, a lei 10.741 de 2003, diz que o idoso, eu sou idoso. Machado Filho é idoso, segundo a definição legal. Você, Manuel, é idoso. Pelo artigo 3º do Estatuto do Idoso, o idoso tem prioridade absoluta nos estabelecimentos que prestam serviços ao público, tanto privados quanto públicos. E tem que estar lá. Fila para idoso, especificamente, a senha especial para idoso, em tudo quanto é lugar, estacionamento de supermercado, estacionamento de loja, de farmácia, está lá, exclusivo de idoso. Então, esse estabelecimento está totalmente errado, Manuel. Represente aos órgãos competentes aí, o próprio PROCON pode multar esse estabelecimento, mas principalmente o Ministério Público, porque está sendo descumprida a lei, o Estatuto do Idoso. O professor Cláudio Bonato, ele sabe o Código de Defesa do Consumidor de cor. Vocês já tiveram exemplos aqui, mas ele anda sempre com o Código de Defesa do Consumidor aqui na mão. Eu recomendo o PROCON Distribui, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, um excelente livrinho, foi feito no tamanho exato para andar no bolso. É uma leitura extraordinária e nós devemos aprender a saber dos nossos direitos. Eu recomendo, distribuição gratuita, telespectador. A pergunta agora é do Maurício. Fui comprar um produto que necessitava e o mesmo só existia em fardo. Quando fui tirar os dois produtos que tinham necessidade, um funcionário disse que não poderia fazer isso. que só vendiam o fardo inteiro. É claro que deixei tudo e saí do local. Não comprei nada. Um estabelecimento comercial pode fazer com que o consumidor compre o que não deseja? E daí, professor? Não pode, não. Maurício. Porque o artigo 39, inciso 1, que trata da venda casada proibida como prática comercial abusiva no primeiro, no início do dispositivo, lá no finalzinho diz assim, também é prática comercial abusiva limitar quantitativamente, ou seja, obrigar o consumidor a comprar o que ele não deseja. Sem justa causa, tá lá. E não é justa causa para aqueles petzinhos não serem abertos quando o estabelecimento não tem a embalagem individualizada. Porque tu vai buscar um petzinho de cerveja, de iogurte, se tu quiser um, só dois, tem separados ali. Então, tu leva um, dois. Aí tu chega e não tem, só tem o pet, tu pode abrir o pet sim e levar dois. Está totalmente errado esse estabelecimento comercial, viu, Maurício? Então, se está descumprindo a lei, nós temos que representar os órgãos competentes, o PROCON, por exemplo, e o próprio Ministério Público, tá, Maurício? Está errado. Você não é obrigado a levar o que não deseja levar. A próxima pergunta é do Fábio. As contas bancárias dos meus pais foram zeradas por conta de um golpe. Acreditamos que os cartões deles tenham sido clonados. O banco teria obrigação de pôr o dinheiro que foi retirado indevidamente? Teria ou não, professor? Que beleza de pergunta, Fábio. Olha, é tão normal, normal, tão comum, essas situações pelo Brasil lá fora, que o Superior Tribunal de Justiça, de tantos recursos que foram para lá, porque as instituições financeiras não querem indenizar quando o cartão é clonado, roubado, etc., baixou a súmula 479, anote aí, telespectador, súmula do Superior Tribunal de Justiça número 479. Nesses casos, que é chamado fortuito interno, casos fortuito interno, as instituições financeiras são obrigadas a indenizar o consumidor de tudo aquilo que ele foi fraudado. E o Fábio diz que os pais dele tiveram contas zeradas. E a responsabilidade do banco, aí no caso, Fábio, é o objetivo, independente de verificação de culpa, subiu o dinheiro da conta dos seus pais, o banco tem que reembolsar. Vá, num primeiro momento, falar com os gerentes. Olha, eu assisti o programa Consumidor em Pauta e o professor Bolato diz que tem uma súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e que os senhores têm que indenizar os meus pais. O que o senhor acha? Ah, não, não vão me indenizar. Então, eu estou comunicando que eu vou entrar no Juizado Especial Cível contra o banco para reaver esse dinheiro. Até 20 salários mínimos, não precisa nem advogado. Está bom, meu amigo? Acima disso, de 20 a 40. Bom, aí você tem que contratar advogado, tá? Fábio. E ele precisa de um BO ou não precisa? É bom, mas a BO aí, no caso, ele não perdeu o cartão, foi clonado, mas é bom, é bom. Sempre é uma garantia a mais, porque com o boletim de ocorrência ele comunica à administradora, que é o banco aí do cartão, para que não haja, mas foi zerada a conta, mas é sempre bom para que não haja novas falcatruas com esses cartões. É verdade. Porque isso se trata exatamente de uma falcatrua. É claro que houve um golpe aí. E as instituições financeiras, o ônus de se precaver contra esses golpes é delas, é o ônus da atividade econômica. A pergunta agora é da Lisiane, e ela diz o seguinte, comprei uma geladeira e a mesma dá problema sempre. Posso pedir para a loja trocar o produto, uma vez que é essencial para o dia a dia da minha família? Olha que beleza de pergunta, telespectador, e da Lisiane. Se ela não coloca na pergunta a caracterização de que é essencial para a família, eu diria a ela que ela e a família teriam que esperar 30 dias pelo artigo 18, parágrafo 1º, para o conserto, para mandar para a assistência técnica. Mas ela diz que é essencial à família. Se ela conseguir comprovar esta essencialidade, não é muito difícil, se tiver lá alimentos para alguém que precisa de alimentos intravenosos, etc., que tenham que ficar sob refrigeração, já está comprovada a essencialidade, tá, Lisiane? Aí se aplica a exceção da regra do parágrafo 3º do artigo 18, que a loja é ou, que são os dois solidariamente responsáveis, o fabricante da geladeira tem que trocar a geladeira de pronto, por se tratar de um bem essencial. Artigo 18, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tá bem, Lisiane? Vai falar com o gerente, explica a situação. Se ele gostar de consumidor e quiser cativar os consumidores, de um modo geral, ele trocará a geladeira e mandará a companhia para a fábrica dizendo, olha, era um bem essencial, e nós tivemos que trocar, e a fábrica manda arrumar. Eu tenho uma pergunta aqui que a Maria Lúcia me fez, e ela é jornalista também, e ela pergunta se toda a geladeira não é para guardar alimentos. Acho que não, né, professor? Para guardar alimentos, sim. Se ela não é essencial. Mas não há uma essencialidade no tipo, porque a essencialidade ela se dá subjetivamente, é de acordo com a pessoa. Então tem que examinar o caso concreto. Não se pode generalizar e dizer que uma geladeira é essencial, porque tem pessoas que não têm geladeira e vivem do mesmo jeito. Não, não é. Não é, Maria Lúcia. Obrigado pela pergunta. Maria Lúcia, né, que fez a pergunta. Não, não é. Tem que ser examinado no caso concreto. E tem gente que guarda só a bebida numa geladeira. Não, e daí não é essencial. E daí não é essencial. Temos aqui a pergunta de um anônimo, professor. Estou bastante preocupado com uma compra que fiz, onde tive que assinar um contrato. Como a loja estava muito cheia, com muito barulho, não tenho certeza se lhe com atenção todas as cláusulas que estavam nesse contrato. Além disso, as letras são miúdas, são muito pequenas. Não seria uma obrigação do estabelecimento oferecer um contrato com letras maiores, bem como fazer com que funcionário, com que um funcionário ajudasse na leitura do mesmo. Essa pergunta aqui do Anônima eu sinto perfeitamente, porque a Maria Lúcia teve que aumentar as letras aqui, porque eu enxergo pouco, professor. É beleza de pergunta, viu, telespectador. O artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o consumidor não é obrigado a cumprir um contrato onde haja dificuldade de compreensão do seu sentido e seu alcance. Olha só. Então, a loja, se quiser, ela pode orientar o consumidor, mas ela não é obrigada. Só que ela tem que saber que por disposição legal, se o contrato estiver redigido de forma tal que o consumidor não compreenda o seu sentido e o alcance, não o obriga. E lá no artigo 54, parágrafo 3º, que trata dos contratos de adesão, e este é um exemplo, está dito que as letras devem ser de carácter 12. Está na lei. Está na lei, é. Se me tem o tempo, 54, parágrafo 3º, olha que coisa fantástica. Olha aqui, por isso que eu digo que vocês, os contratos de adesão, que aquele em que o consumidor adere, escritos, serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Mais claro é impossível. Quer uma clareza maior? Eu digo para vocês, leiam este código. Ele é a melhor lei brasileira de todos os tempos. Professor Cláudio Bonatti, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu estarei de volta amanhã aqui, agradecendo muito ao professor Bonatti, que durante 20 anos está conosco. Lembrando a vocês que eu estarei de volta aqui amanhã. Eu quero apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. E aí 然后 E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti